Como prometido, neste programa vamos falar-vos sobre a culinária goesa. Não raramente a culinária goesa é diferenciada da culinária indiana. Porquê? Talvez porque muitos destes pratos, ditos goeses, têm de facto uma forte influência portuguesa. Por exemplo, os pratos de carne. Carne era um alimento que não era usado na culinária goesa antes da chegada dos portugueses. Mas hoje em dia, imaginem qual é um dos pratos mais conhecidos aqui em Goa. O vindalo. Imaginem de onde é que vem esta palavra? Exatamente, da vinha de alho. Connosco temos hoje aqui Vasco Silveira, um empresário que tem um restaurante mesmo no centro da cidade. Pedimos para que ele nos preparasse este prato delicioso. E ele aceitou imediatamente. Vasco, este vindalho tem um ar muito bom. Normalmente, o que é que acompanha o vindalho? O vindalho pode ser comido com pão ou com arroz. Quem gosta de comer arroz, pode comer com arroz ou com pão. Arroz branco? Arroz branco. Este vindalho vem ou não vem da palavra vinha de alho portuguesa? O vindalho de Goa em si, talvez seja a introdução da palavra portuguesa. Mas de vinho não tem nada. Praticamente, nós aqui em Goa não cozinhamos os pratos iguais com vinho. Mas usamos um produto que vem da palmeira, que vem do coqueiro, que é o vinagre do coqueiro. E quando o todinho é tirado e deixa-se amassar, fica vinagre. Se é destilado, fica vinho. É o vinho que é chamado coconut fene de palmeira. E usamos para a comida, para o vindalho especialmente, usamos muito alho. Por isso deve ser o vindalho, muita gente diz vindalú, mas de vinho aquilo quase que não tem nada. E este vindalho, é picante ou não é picante? É como em português? Este vindalho é picante porque pode-se ver mesmo pela cor. Este lavou malagueta vermelha. Mas é um picante muito delicado. A malagueta dá um sabor diferente à comida. E depois junta-te com as especiarias. Os sabores do vindalho são sabores deliciosos. E é preciso ter cuidado para não fazer muito picante, para as pessoas que não gostam do picante ou não podem suportar o picante. A comida goesa é normalmente picante? A culinária goesa tem muitas especiarias. É uma quantidade de especiarias. Temos o cravo, temos a canela, temos o cardamomo, temos a flor daniz. A semente coentro seca, os cominhos. Temos a malagueta seca com certeza, que sem a malagueta seca nada é feito. Para fazermos o tempero do porco vindalho, usamos também cominhos, alhos, cravinho da índia, pau de canela e tamarino. Como vamos fazer para o restaurante, que é uma quantidade maior de tempero, vamos fazer no triturador do restaurante. Então, pomos as pimentas e todos os ingredientes, para misturar juntos e fazer uma mata homogénea. Então, agora, vamos cortar o porco, cortando o porco em cubos, por volta de 200 gramas por pessoa. cortamos por volta de 4 a 5 cebolas fininhas, para fazermos o refogado. Quando o óleo estiver quente, pomos as cebolas. Uma vez que as cebolas estarem aloiadas, tiramos uma pitada de açúcar, um bocado de vinagre e misturamos tudo muito bem. Colocamos na carne do porco e pomos no refogado. Depois do pôr no refogado, misturamos muito bem, enrolamos com as cebolas e o vinagre com açúcar. E então deixamos fritar por um bocadinho mais externo, tudo junto, para solar, a carne. Vamos cobrir a carne com água, por volta de 3 a 4 cebolas de água. Misturamos tudo muito bem e vamos dar uma fervura para depois ratificarmos o sol. Vasco, mas além de ouvir, tens outros pratos goeses aqui no restaurante? Sim, temos muitos pratos goeses. Temos, por exemplo, a feijoada goesa, que é feita com os chouriços de goi, isso não é feito com o mesmo tempero. Temos o balshão, que é feito com camarão ou com carne do porco. O balshão deve ter uma influência da Malásia, porque na Malásia eles têm um produto igual ao parecido, que é o balshão. Temos o arroz caril, que com certeza é conhecido internacionalmente. Temos o caril de peixe, o caril de camarão, uma ou outra vez caril de galinha ou caril de carne. Ora bem, vamos lá lembrar-nos como é que se faz o vinho daio de porco. Para começar, os ingredientes. Temos os cominhos, uma lagueta seca, cravinho, alho, pau de canela, tamarino e 200 gramas de carne de porco por pessoa. Primeiro passo, faz uma massa. É verdade que podemos encontrar muitas destas receitas nos livros de culinária, mas não é todos os dias que podemos encontrar os chefes em pessoa, revelando-nos os segredos que fazem a comida tão especial. Vamos agora conhecer Suzete Martins, uma outra especialista em cozinha goesa. O que é que é que nós temos 2 formas de cocinar, que é a forma de cocinar, a forma de cocinar e a forma de cocinar. A forma de cocinar é basicamente o vinho. O vinho é o vinho, que faz o ingrediente principal para a forma de cocinar. Por bastardizando, doente de carne, e doente de hino, que é mais diferente. Que, como por resto do trabalho, nós apenas usamos um restaurante, e não usáias adiando. E digamos cocum, que é Taxjado, que назывa cosa também de Robert Dowderγαquila, Essa é a diferença entre os dois, e isso é feito de batonchilis, de pepper, e de coco, que são os ingredientes da gravação. A gravação da gravação é feito apenas com os prontos, e para dar a taste, nós usamos rádiz, que também é conhecido na portuguesa como rabno, e isso ambade, que você sabe, que dá a soura, a soura para a curry, e para ter isso, vai muito bem com a gond rice, e kismur, que é feito de papad, e, of course, nós usamos o piquel, que faz uma forma completamente hindu sarasvata de comer, e nós também temos a forma católica de comer comida, mas, no nosso modo católico, nós usamos o cinnamo, o peixe, o ginger-garlico, e o vinagre, que é o ingrediente principal da forma católica de cozinhar curry. Prontos, com papel e caneta na mão, então vamos lá ver como é que a Suzete prepara o seu caril de camarão à maneira hindu. Primeiro, temos que fazer um poço gato, com óleo de coco e uma pasta saída de vários ingredientes. Prontos para escrever? Então vamos lá! Precisamos de coco ralado, botões de pimenta vermelha, açafrão, pimenta preta redonda, sementes de coenho seco, tamarim e ceborro. Quando já está tudo bem misturado, juntamos um pouco de açúcar. Depois, vem os vegetais, neste caso, raban e ambaré. Depois, vem os camarões. Camarões que, anteriormente, são temperados com o fio de limão e sal. E, no final, juntamos o leite de coco. E, pronto, o nosso caril de camarão à maneira hindu está pronto. Aliás, tem um nome específico, humano. Normalmente, é acompanhado de arroz e hoje temos um arroz especial, é um arroz produzido só em goa ou pão. Depois, para acompanhar, aqui em goa chamamos de toca-boca, temos papariz, balexão ou camarão seco. Já estão com água na boca? Então, deixem-me aguçar-vos ainda mais o vosso paladar. Hoje, temos aqui o Joe Martens, que nos preparou um ambotique de cação. Joe, de onde veio esse ambotique? Ambotique significa que é sour e spicy. Isso é um goa ou pão. O ambotique significa que ele adiciona vinegar e um pouco de tempero de palco. E ele é spicy porque temos todos os goa ou pão, como pão, pão, cardamom, garlic, ginger paste. E isso é um goa ou pão. Então, o ambotique, a souridade vem? É da vinegar e da tempero de palco. E o tic é spicy? Tic é spicy? Tic é spicy, de calça e de calça. Recipa para o ambotique de calça. Isso é um goa de 500 gramas de calça. E aí, eu vou adicionar 10 red chilis, 10 flores de calça, 4 espéras de limão, 1-4 espéras de condomín, 8 espéras de garlic, 1-4 espéras de ginger, e 1 tíblos pão de turmeric powder. E tudo isso deve ser grindo com gwenho vinegar. Depois de grindo os chiles e os espices, esse é o produto que vem com a amortic masala. Agora eu vou colocar o gás toro para comer o shakamortic. Coloque uma pan e deixe-se no fogo. E pôr em 300 ml de água. Coloque uma panela e pôr em 4 esp. Friar por 5 minutos, até ficar um pouco de branco. Add 3 spoons of reshared masala And fry it for about 15 seconds Now add 2 tablespoons of tamarind pulp Fry the tamarind pulp along with the masala Now add little water Add the slices of shark fish in the masala amborti gravy And let it cook for a while Add 1 tablespoon of salt And 1 tablespoon of sugar Stir it for a while The dish is almost ready This is Gohan shark amborti In the end all these Gohan dishes have some basic spices Right? Which are these spices? Claws, pepper, cardamom The red colour comes from this Kashmiri chili That is what we ground in the vinegar And usually how this amborti is accompanied by what? You can either have with bread or with rice But most people have with bread This is local bread? The local bread of Goa And then in the direcalling This is local bread Luke Tchau, tchau. Marguida, we have here fish caldini. Looks like a very rich dish. How do you prepare it? Yeah, the fish caldini is quite a signature dish at Nostalgia. We have two types, like the vegetarian, as well as the one with the fish or prawns. So we do, for the vegetarians who cannot eat any fish, we do a tenli. A tenli caldini is very, very delicious, where the tenli is skinned off from its skin, and then it's put into the juice. And this is what they actually ask, not with bread or rice, they will ask for rotis. And since our kitchen is prepared to have the rotis done and in the spot, it goes very well with the roti. What is this roti? Roti is like a chapati, but it's a dry thing without the ghee, which they just, it's flour made, and it's round, like a chapati, which the Indians like. And the preparation of this vegetable caldini is the same as the fish? It's the same. It's the same. It's only the difference is instead of the fish or the prawn, we are just using the vegetable. Margarida, what are we cooking today for dinner? Tonight we are having a caldini and the fish we use today is the mullet, which is in Konkani well known as shoto, and in Portuguese they know it as mufreng. So the process is very simple. The fish has been cut and applied salt and kept aside. Then they go to grind the coconut, which is grated, and with all the ingredients which we see here, which takes the peppercorns, cumin seeds, coriander, the cinnamon sticks, the turmeric, the cloves and couscous, which is a poppy seed, and in Portugal known as cement, the papurula. The ginger and the garlic. And little green chilli is also added. So all these condiments are ground with the coconut, a little water, and a thick juice is extracted first. Secondly, we have to get the thin juice. All this goes back into the grinding stone. We add two cups of water, and then you go on grinding till you get the thin juice. Once this procedure is over, the thinner juice is added to the sautéed onions and the tomatoes. And it goes on cooking for a while. After some time, she will add the thick juice. So at the moment, she will just stir it till the thin juice is cooked for some time. To this, she will add the juice of the tamarind. She will add the chillies now, and the salt, and the fish, which has been cut earlier, applied salt, and ready to be put in the caldini. And after cooking for a little while, the caldini is ready. The caldini is a very favourite dish at Nostalgia. It's like a sweetened curry. Even though the green chillies are used, it's a subtle pungency. There's not much pungency. And the coconut juice makes the curry very, very sweet. It's not like a thick dish with all the hot spices that we have. After 10 minutes, the caldini is totally ready. Como podem ver, todas estas receitas usam basicamente os mesmos ingredientes. Mas conforme as quantidades usadas, a cor vai mudando. No caso do vindalho, usa-se mais pimenta vermelha. E daí a sua cor avermelhada. No caso do caldini, usa-se mais pimenta verde, açafrão e coco. E daí uma cor menos forte. No caso do caril, usa-se a mesma quantidade de pimenta vermelha, como, por exemplo, no ambotique. Mas também se adiciona leite de coco. E daí a sua cor alaranjada. And Marida, how this yellowish color of the fish, caldini, comes from what ingredient? Turmeric. Não sei se sabem, mas turmeric, que nós chamamos açafrão, vem da raiz do turmeric. Em Portugal chamamos açafrão a tudo, tanto à raiz como à flor. Mas aqui em Goa há uma grande distinção. Enquanto que o pó que se extrai da raiz chama-se turmeric, a flor do açafrão, em inglês, chama-se açafrão. Marida, mas there are other dishes, like caldinho, with Portuguese names. Like caldinho, it resembles a lot like what we say in Portuguese, caldo. Caldo is a soup, actually. There was a controversy to say whether this was a caldinho and caldinha, but from the people I spoke to in the trade, who know about cooking or write cookery books, they said that it should be called a caldinho, whereas some people say it's no caldinha, because they feel that caldinho, maybe it's like a... if it's a caldou, or a little diminutive for a caldou. But actually, I grew up knowing it as a caldinho, and I go strongly for a caldinho than a caldinha. It's true that of late, various books, and when they talk about it, the restaurants, they misspell the word, and they say caldín, which they do it like a D and double D and N, which is wrong. We are very particular to maintain the original names of various dishes, just like the vindalho has become like a vindalho, which is corruption, I feel, in the culinary-going cuisine. But there are other dishes also which resemble a lot with Portuguese words. Sarapatel, where we have also a signature dish here. And, I don't know, in Nostalgia, we have a few dishes which are like Portuguese influence, like a caldérada, and then we have like a cataplana, which, you know, Fernand, when he was there, he was very keen in doing a cataplana de marisco, so we have a few dishes which are of Portuguese origin. So this cataplana is done Portuguese style? Yeah, Portuguese style with amejus. Mixed seafood, and it takes wine as well. Wine, of course, is a part of the Goan sort of eating habit. It grew up, I suppose, time immemorial with the Portuguese or whatever. but depending on what type of food is eaten. Generally, the white wine is accompanied with fish, and the red with the meats. And there are a lot of variety of wines in Goa. And Goa has been used to this tradition of having wines with their food. It's interesting to know that today we can arrange here in Goa vinhos portugueses, can you imagine? Look here, a good example of this is this vinho Caves Aragão. But it's not just this, there are other vinhos portugueses that have come to appear here in the last five years. And the margarida here is always available, but unfortunately, we've got very few left. So now... I can see here caldo verde, sopa de bretalha, sopa de tomate, sopa de letria, caldo de galinha, canjo de galinha, sopa grossa, todos estes, todos estes são super portugueses. Sopa, and in the main course we have like the caldeirada and the vindalho and the beef ensang, depends if it's called the beef nostalgia, and cabidella. E aqui nos dois também temos alguns nomes portugueses. Yeah, it's like the caramel, o bolo san rival, dedos de damas. Como é que se fazem estes dedos de damas? Dedos de damas é... no tempo de portugueses usavam amêndoas, mas agora já se vê é muito mais caro. Portanto, usámos o pó de castanho de caju, e usa-se o icing sugar, e a gema do ovo, e amassa-se tudo muito bem. E depois, para melar, usam-se uns pãozinhos, e sabe-se dedos de damas, porque dão uma forma do dedo, fim do dedo. e depois o açúcar é caramelizado, e eles são metidos lá dentro, e a massa fica enrolada com o caramelo de açúcar. É por isso que eu tenho um castanho preto, cor de dedos de damas. Como viram, temos aqui dedos de damas, que é completamente diferente. Também em Portugal nós temos dedos de damas, mas não são absolutamente nada, faz a mesma forma, e castanha de caju, por exemplo, é uma coisa muito goesa. Enquanto que em Portugal tem uma forma assim branca, como suspiros, aqui tem uma forma amarela. E vimos aqui outros pratos, todos com nomes portugueses, mas muitas vezes não tem nada a ver com a maneira como nós cozinhamos em Portugal. É o caso do vindalho, que é até bastante picante. Temos aqui o caldinho, que vem da palavra caldo, mas no entanto tem pimenta verde. e comer os pratos. Há muitos outros que ao longo do tempo foram-se mudando e o nome ficou o mesmo, mas o prato tornou-se goês, ou indo-português. Margarida, esse caldinho de peixe é o que envia até os foram a long time. Can you try? Ah, é sim. Vamos regar o nosso caldinho com o vinho português. Margarida, saúde! E agora, ao ataque. Bom óbvio. Espero que tenham gostado destas receitas culinárias que vos demos hoje ao longo do nosso programa. Se tiverem alguma dúvida, escrevam-me para o e-mail que deve estar a passar agora aqui pelo rodapé. Pronto, até daqui a 15 dias. Foi na União Alguém de Sousa, Francisco Veres Machado e Júlio Fernandes na imagem, de Goa para a RPTI. Júlio Fernandes